Vitor Hugo, um grande ativista dos direitos humanos, segundo o qual não há nada mais poderoso do que uma ideia que chega no tempo certo. E essa ideia que chegou no tempo certo é transparência e acesso à informação. E o governo federal abraçou essa ideia com dedicação, com vontade e conseguiu avançar muito nessa área. E é preciso agora, a gente tem como grande desafio trazer esse avanço com a mesma força para os estados e municípios que ainda não avançaram nessa questão de transparência e acesso à informação. É importante ressaltar, antes de trazer mais detalhes sobre o programa Brasil Transparente, os benefícios da transparência trazida pelo acesso à informação. O primeiro dele é o fortalecimento do regime democrático, uma vez que o poder público passa a ser exercido de forma aberta, com o cidadão participando, avaliando, auxiliando o controle da gestão pública. Então não se pode falar em democracia sem falar de transparência e sem falar de governo aberto. Essa transparência, ela traz como benefício não só evitar o mau uso dos recursos públicos, mas também ela produz a força de produzir uma melhor qualidade dos serviços públicos que estão sendo colocados à disposição do cidadão. E por último, ela representa também uma forte mudança cultural. A cultura do sigilo é transformada para a cultura da transparência. O acesso passa a ser regra e o sigilo passa a ser exceção. Além de ser essa informação, como o ministro Jorge Ares ressaltou na sua apresentação, ela tem uma abrangência nacional. Ela abrange todas as esferas de poderes, poder executivo, judiciário e legislativo, as esferas de governo federal, estadual, distrital e municipal, além das cortes de contas, mistério público e até mesmo entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos para a realização de ações de interesse público. Então a abrangência é nacional e envolve todos os entes públicos e privados que de certa forma atuam em parceria com o setor público. É importante ressaltar a força e a importância do acesso à informação, do acesso à informação nos estados e municípios, porque lá, na localidade onde o cidadão vive, ele recebe diretamente o serviço público. É nos estados e municípios que o cidadão tem mais contato direto com o poder público em termos da prestação de serviço público. O cidadão, por exemplo, que precisa de um atendimento no hospital, na sua cidade, no seu local e não está conseguindo esse atendimento, por meio do acesso à informação, ele pode solicitar a relação dos médicos que deveriam estar de plantão naquele hospital e questionar por que ele não teve o atendimento necessário. Um levantamento que a gente fez recentemente sobre o estágio atual da regulamentação da Lá e nos estados de capital, mostra que 12 já regulamentaram, 12 estados já regulamentaram e 14 ainda não regulamentaram. No que tange as capitais, 10 já regulamentaram, incluindo o DF e 17 ainda não regulamentaram. Os estados em azul mostram os estados que já foram regulamentados, que mostram uma certa concentração nos estados do sul, sudeste e alguns estados do nordeste. Em termos percentuais, nos estados, 54% ainda não regulamentaram a lei e 46% já regulamentaram a lei. Nas capitais, 63% ainda não regulamentaram e 37% já regulamentaram. Agora, é importante ressaltar que o fato de um estado ou de um município ainda não ter regulamentado a lei, não quer dizer que o cidadão não está tendo acesso à informação. Em alguns estados, a gente já teve notícia de que eles estão atendendo os pedidos, mas ainda não, por questões de tramitação política, da regulamentação, ainda não foram regulamentadas propriamente. Um levantamento que nós temos também, quando nós expandimos a amostra para municípios acima de 100 mil habitantes, o percentual que ainda não regulamentaram aumenta substancialmente, ou seja, 90% dos municípios ainda não regulamentaram a lei. Novamente frisando que o fato de não ter regulamentado não implica dizer que o cidadão não está sendo atendido. A regulamentação é uma exigência da lei, portanto, é o parâmetro que nós utilizamos para levantar o estágio de implementação da lei nesses municípios e estados. É claro que, como o ministro Jorge Arge bem ressaltou, a implantação da lei de acesso à informação, ela traz desafios. Ela trouxe desafios no governo federal. Foram muitos desafios que tiveram que ser superados em pouco tempo para a entrada em vigor da lei de acesso à informação. Esses mesmos desafios também estão nos estados e municípios. A gente levantou aqui alguns municípios, alguns desafios que precisam ser superados para a implantação da LAI nos estados e municípios. A primeira é a questão da mudança cultural. Assim como esse desafio teve que superar no governo federal, também é um desafio a ser enfrentado nos estados e municípios. É a transformação da cultura do sigilo para a cultura da transparência. É a mudança de paradigma, é a inversão da lógica. Da lógica de que o sigilo é a regra e o acesso à informação. Essa lógica tem que ser investida. E essa inversão demanda mudança cultural. Mudança cultural não se faz da noite para o dia. É preciso investimento, vontade e compromisso e atuação. O outro grande desafio é a capacitação técnica. Os agentes públicos precisam conhecer a lei de acesso à informação e, mais importante, eles precisam saber como operar a lei de acesso à informação. No que tange aos recursos tecnológicos, a qualidade da prestação desse serviço de acesso à informação aos cidadãos, ela vai demandar um investimento tecnológico. É importante que se tenha equipamentos, redes de acesso, facilidades de internet que possibilitam melhorar a qualidade de atendimento ao cidadão, para que o cidadão da sua própria casa, pela internet, ele consiga solicitar o pedido, acompanhar o andamento do seu pedido, fazer recursos, para a satisfação não com a resposta obtida. Então, isso requer um investimento tecnológico para essas facilidades. Também é necessária a estruturação do serviço de informação ao cidadão físico, o SIC físico. Esse é um comando da lei. A lei assim determina que, pelo menos, nas sedes dos órgãos e entes do governo, tenha um local onde o cidadão possa ir lá, caso deseje, caso não deseje fazer pela internet, possa ir lá e apresentar a sua solicitação e receber a sua informação. Essa estruturação do SIC físico é também um desafio, porque é preciso alocar o espaço físico, equipamento e pessoas qualificadas e capacitadas para prestar o bom atendimento que o cidadão merece. A alocação de equipes também é um desafio, porque o processo de solicitação da informação tem vários estágios. Vai ver a solicitação do pedido, do trâmite interno. O que é, sem dúvida, mas o que é a informação vai ver na área do órgão público, a questão dos testes Quinnipi, a forma de comunicação, o que é que vai ser a contratação desse acordo para que o presidente só possa ser fedido na área de escola. O curso, como o senhor já já tocou, ainda é que tem que ser a questão do governo federal, A organização da gestão documental de forma a facilitar e reduzir o custo do processamento da informação. Para que a informação seja prestada de forma célebre e com mais eficiência, reduzindo os custos do processamento para esse serviço. Então esses são os desafios que a gente vislumbra na implantação da lei de acesso à informação nos estados e municípios, baseado na própria experiência do governo federal também na implantação no âmbito federal. A lei de acesso à informação, ela disciplina, ela coloca que um ente público ficará responsável pela promoção de campanha de abrangência nacional de fomento à cultura de transparência e do direito fundamental de acesso à informação e também responsável pelo treinamento de agentes públicos. Na regulamentação da lei de acesso à informação foi atribuído à Controladoria Geral da União esse papel. Por isso, nós da Controladoria Geral da União lançamos recentemente o programa Brasil Transparente, que é voltado para apoiar estados e municípios na implantação da lei de acesso à informação, no incremento da transparência pública e na adoção de medidas de governo aberto. Esse é o portfólio do Brasil Transparente, são os produtos que nós estamos disponibilizando para os estados e municípios interessados em aderir ao programa. O primeiro, como o ministro Jorge Jardim colocou, nós vamos ceder o código-fonte do ESIC. O ESIC é um sistema que a CGU desenvolveu e por meio do qual ele permite ao cidadão fazer o pedido, acompanhar a sua tramitação, interpor recursos e até mesmo se manifestar sobre a satisfação ou não da resposta recebida. Então, do ponto de vista do cidadão, esse sistema, ele traz esses benefícios e do ponto de vista do órgão público, ele facilita o fluxo da informação, ele facilita o trânsito da informação, o controle, a gestão dos pedidos que estão sendo feitos e até mesmo a elaboração de relatórios com estatística acerca do funcionamento e andamento dos pedidos de informação no seu órgão. Também vamos proporcionar com o Brasil Transparente o treinamento, tanto presencial quanto à distância, para capacitar os agentes públicos a saber operar a lei, a entender os princípios da transparência, os princípios da lei de acesso à informação e capacitá-la para que preste um bom atendimento ao cidadão que requer esse serviço. Também estamos elaborando, já está elaborado, material técnico de suporte para a implantação da lei de acesso à informação. No site da Controladoria Geral da União, os manuais que foram elaborados já estão disponíveis. E, por fim, nós estamos trabalhando para criar um fórum de boas práticas, por meio do qual servidores, agentes públicos dos estados e municípios, entre si, eles podem compartilhar boas práticas, podem tirar dúvidas, podem discutir com os desafios e formas de superá-los. Bom, esses slides mostram alguns passos da participação, da adesão dos estados e municípios para o Programa Brasil Transparente. Primeiro, quem pode participar? Todo o ente público, seja os estados e os municípios, podem aderir ao programa. E a participação é muito fácil. Basta entrar em contato com a CGU Regional ou com a sede da CGU aqui em Brasília, com intermédio da Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção, preencher um questionário que está disponível online, numa página, no programa da internet, no site da CGU, o formulário está disponível. Basta baixar o formulário, assinar e entregar para a CGU Regional ou para a sede da CGU aqui em Brasília. É importante ressaltar que esse programa não implica desembolso de recursos. Não está previsto a transferência de recursos financeiros propriamente dito. A CGU, como eu ressaltei, ela vai apoiar através da entrega do sistema, do código fonte do ESIC, de elaboração de cursos de capacitação, disponibilização de cursos de capacitação presencial e à distância, manuais e através dos fóruns de debate e de boas práticas. Em termos de adesão, é um instrumento legal para ser assinado, para aderir ao programa. Como eu falei, está disponível no site da internet, www.cgu.gov.br barra Brasil Transparente. Nesse site, estão disponíveis todas as informações e todos os documentos necessários para adesão no programa. Esses slides mostram como é que está a cara do sítio da internet, onde o ente interessado pode ter todas as informações e baixar todas as documentações necessárias para aderir ao programa. A capacitação prevista, são de duas formas. A capacitação na modalidade presencial, será oferecida pela unidade regional da CGU de cada estado. Posso até afirmar que alguns desses cursos, dessa capacitação, já estão sendo realizados. E a educação à distância, nós estamos prevendo para junho ou julho, já disponibilizar para todos os entes que aderirem ao programa. O manual, como eu ressaltei, já estão disponíveis na internet. No momento, nós já colocamos à disposição três manuais. Um manual de implementação da LAI, um guia de transparência ativa para a lei de acesso à informação, para atender os requerimentos, as exigências da lei de acesso à informação, e um guia para a elaboração de portal das transparências. Também está disponível no site www.cgu.gov.br barra brasil transparente. Também está previsto como produto do Brasil Transparente, a seção do código fonte do ESIC. Esse slide mostra a página, a cara do sistema de informação cidadão, do sistema eletrônico de informação cidadão, o ESIC. é o que é o sistema com intermédio do qual o cidadão vai fazer seu pedido e acompanhar sua tramitação até interpor o recurso. Então, essa é a cara do sistema. É importante assaltar que o fato desse sistema ser padronizado, ele traz um benefício ao cidadão, pois em todos os entes que ele entrar, ele vai ver a mesma cara, ele vai ver os mesmos formulários. Então, ele não vai ter dificuldade para um custo de aprendizado quando se deslocar de um ente para um outro ente. Um ente é pedido de uma forma e outro ente é pedido de outra forma. Isso pode trazer alguma confusão. Então, essa padronização, ela cria uma facilidade para o cidadão ao fazer os pedidos de acesso à informação. Aqui eu tenho algumas estatísticas em relação às adesões que nós já temos até agora. Então, apesar do programa ter se lançado recentemente, nós já temos 328 termos assinados. Esse é um número bastante impressionante, dado o pouco tempo de lançamento do programa. E a maioria das regiões, onde estão as maiores adesões, estão localizadas na região Nordeste. O que mostra o anseio dos estados e do município dessas regiões em avançar na implementação da lei de acesso à informação. Então, esse gráfico mostra o total de termos assinados por estados. Então, destaca aí para o estado do Paraná, onde 60 municípios já assinaram o termo de adesão para o programa Brasil Transparente. O estado da Paraíba, o estado do Espírito Santo também mostraram um grande... Os municípios do estado da Paraíba e do Espírito Santo mostraram uma grande disposição também em aderir ao programa. Mas o gráfico também mostra que essa adesão tem sido nacional. Ou seja, em todos os estados, há municípios procurando aderir ao programa. Esse gráfico é interessante. Apenas nos municípios que já aderiram ao programa, após a efetiva implementação da lei de acesso à informação, a gente vislumbra uma população abrangida de 15 milhões de habitantes. O GDF está destacado em azul porque foi um dos primeiros estados, distrito, que aderia ao programa. E, como a doutora Vânia Vieira destacou, já está em funcionamento. Eles já estão utilizando o ESIC elaborado pela Controladoria Geral da União e que já está beneficiando 2 milhões e 648 mil habitantes. Esse gráfico mostra o percentual de alcance municipal por estado dos municípios que aderiram ao programa. Então, em Roraima, nós temos 93% dos municípios já aderiram ao programa. No Espírito Santo, 41%. No Acre, 41%. Você vê que os estados do Norte e Nordeste estão tendo um avanço muito grande em buscar a implementação da lei de acesso à informação. E nós estamos dispostos a colaborar para a efetiva implementação da lei de acesso à informação nesses estados. Esse é o ESIC que a doutora Vânia Vieira citou. É o ESIC que já está à disposição, já está em funcionamento no governo do Distrito Federal. Ele realmente tem a mesma cara do ESIC do governo federal, o que facilita a vida do cidadão que precisa pedir informação para o governo federal e para os estados e para o Distrito Federal. O ESIC está no www.esic.df.gov.br. Então, no site do Distrito Federal, já está em funcionamento, por meio do ESIC, o Serviço de Informação Cidadão. e o Serviço de Informação Cidadã. O ESIC está no www.esic.org.br. Bom, esses eram os últimos slides. Eu agradeço a atenção de todos e, novamente, coloco a CGU à disposição para auxiliar os estados e municípios na implementação da lei de acesso à informação. Os municípios e estados que ainda não aderiram ao programa basta entrar em contato com as nossas regionais ou diretamente com a Controladoria Geral da União em Brasília por intermédio da Secretaria de Transparência e Prevenção à Corrupção. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Você acompanhou ao vivo de Brasília a abertura do Seminário da Controladoria Geral da União sobre a Lei de Acesso à Informação que completa um ano em vigor. Desde 16 de maio do ano passado, qualquer pessoa pode ter acesso a dados e documentos sob a guarda de órgãos públicos. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.